Música Imagine uma pessoa que durante anos roubou o teu banco 14 anos depois descobriu o que ela roubava o teu banco Você manda ele embora 6 anos depois essa pessoa procura o teu banco pedindo emprego Você vai dar emprego pra essa pessoa? Então para de querer apoiar o cara errado Que te roubou durante 14 anos Quer botar esse cara pra voltar a roubar teu banco de novo Quer botar esse tipo de gente pra dele com uma cartinha Já provou que não dá certo Já viu a roubada Vai botar o cara que roubou teu banco pra voltar a trabalhar aqui Música 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 A gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo Mas a gente não consegue refiná-lo aqui As nossas refinarias não tem a capacidade de refinar o volume que nós consumimos Não era pra gente até resolvido isso Sim Em 2004, 2005 começaram a fazer três refinarias no Brasil Duas no Nordeste e uma no Sudeste Nenhuma foi concluída Se torrou em torno de 100 bilhões de reais E virou um terreno abandonado Três terrenos abandonados O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales Nacionalizasse duas refinarias nossas lá Inclusive o ministro das relações exteriores da época Foi favorável Falou que o Brasil estava tendo um comportamento Imperialista Só pra entender, presidente Desculpa Desse assunto eu tô meio por fora Você tá dizendo que o Brasil tinha duas refinarias na Bolívia Que eram nossas A gente pagou pra fazer E os caras só tomaram Foi isso E o próprio, agora não quero falar o nome O presidente da época Ele gravou, tem um vídeo depois dele dizendo Que o Evo Morales o procurou E falou sobre Sobre a nacionalização E ele falou Petróleo não é de vocês? Então não se discute É de vocês E eu lembro da primeira conversa que você teve No meu gabinete Com o Evo Morales Com o Marco Aurélio Garcia Quando você perguntou O presidente Lula Como você se comportaria Se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo E eu disse Olha, o gás é de vocês O petróleo é de vocês Portanto, sabe Vocês fazem o que vocês quiserem E ele tomou numa boa Pagou uma merreca Um pagamento simbólico E nós perdemos duas refinerias lá Então nós Se nós tivéssemos feito pelo menos duas refinarias Nós seríamos autossuficiente e refino E não somos Ou seja E a gente fica refém do PPM Ah, sim O cara bota o preço que está lá fora Você pode ver Quando você vê agora Esse conflito, né Ucrânia e Rússia Alguns países da Europa Tiveram a sua cota de gás diminuída Os caras precisam de energia Vão buscar o que? Diesel E se tem mais gente buscando diesel O preço vai lá pra cima Sim Então esses fatores todos O preço O valor do dólar O preço do valor do petróleo lá fora Procura de diesel Faz com que o preço Seja estável Agora uma refinaria Você não faz em dois, três anos É de quatro pra cima Sim Nós não investimos com mais profundidade nisso Por causa da pandemia Pessoalmente eu não apoio ninguém Presidente Com todo respeito Assim É Eu te falei aí Eu é Não tenho nada pessoal Conto o senhor Mas eu acho que o seu maior defeito É ser político Então eu não consigo É Esse voto de confiança Não, olha só Eu não vim aqui pedir o voto Eu sei Eu sei É um direito teu não votar Eu sei Eu sei Mas você Vamos supor que você tem um carro bacana Uma Ferrari Você contrataria um motorista que O cachacelo? Não, eu te perguntei A pergunta é simples Vai capotar na primeira curva Que eu estou a Ferrari O Brasil é uma Ferrari Você é obrigado a escolher o melhor Ou o menos ruim Eu posso anular Mas essa omissão é a pior coisa Vote quem você quiser Mas a pior coisa é a omissão Você sabe porque Jesus morreu? Porque um cara Lavou as mãos Você já ouviu alguém falando Que quer controlar as mídias sociais? Quer democratizar a imprensa? Você já ouviu alguém falando assim? Já O cara quer tirar Aqui tem o ganha-pão, cara O cara quer balizar isso aqui pra você Igual os gamers Tem um projeto no congresso Para que os gamers sejam Regulamentado Que é um absurdo É lógico que é um absurdo É a propriedade intelectual tua Vai ser igual um campeonato brasileiro Tem 20 na primeira divisão 20 na segunda 20 na terceira E o resto que se exploda Como é que você vai entrar na primeira divisão? Vamos regulamentar isso daí O cara diz que quer regulamentar a mídia O cara fala em fake news Mas pelo amor de Deus, cara Você não está vendo isso? Você não está vendo Para onde os seus colegas Do Fundo de São Paulo Estão levando os seus países? Para onde Cristina Aquiche Está levando a Argentina? Para onde Hugo Chávez e Maduro Levaram a Venezuela? Para onde o guerrilheiro do M19 Foi eleito presidente agora Agora na Colômbia Cujo do serviço Um dos mais procurados É de passaporte Quem procura passaporte? Para sair do Brasil Para sair do país Quando o país começa a afundar A elite vai embora Para Miami Lá da Venezuela Foram para o Chile Para os coitados Foram para o coitado Foram para a Argentina O raio caiu duas vezes na cabeça deles É isso que nós queremos para o nosso país?